Serviços públicos, infelizmente, são praticamente todos absurdamente mal executados. Vamos, um dos que são melhores, mas olha que absurdo. A linha de distribuição, iluminação da rua do vale fica próximo ao vale. Então daí você tem fiação cruzando o tempo todo, aumentando a chance de ter incidentes, enroscar em caminhões, ou seja, qual a justificativa para ir no fundo de vale à fiação? E aí às vezes você tem situação como essa, que as aves já estão escoradas no fio, escoradas literalmente, e a copé não toma providência. E nesse caso o mais grave, que é um poste de bico, de esquina. Então, cai, derruba o poste, não tem amparo, enfim. São situações como essa, encostada no fio, então há consumo de energia, é um problema grave, que existe aos montes na cidade. No bueiro, no bueiro entupido, a erosão do fundo de vale, o mato mal limpo, não tem poda, a formiga em grande quantidade nos vales, a erosão, o bueiro entupido, a ausência da mureta, da calçada, o cemitério mal cuidado, precisando de recursos e atenção. É assim, nada funciona. Portanto, o conceito eco é a única forma de resolver isso de forma eficaz, barata, inteligente, com educação, com controles, com professor de cidade, aonde se planeja, aonde se atua quadra a quadra, casa a casa, pessoa a pessoa. Nessa proposta de divisão da cidade em quatro regiões, 40 gerencias e 400 áreas, urbana e mais as áreas rurais. Toda cidade controlada, quadra a quadra, metro a metro.